cláudio cláudio é agora é o seu motor o último né o terceiro é motor z28 r não sei nem que marca que é isso aqui depois você me fala certo então vamos lá é carburação está toda desmontada certo já lavei você pediu para mim revisar vou revisar certinho tô filmando aqui para mostrar para você que que está sendo feito mesmo certo então tá aí depois eu vou eu vou partir para o cilindro a compreensão dele não tem também nada o rolamento o rolamento se você quiser saber a medida é 13 24 06 está o traseiro o pequeno se já me trouxe eu conferi tá certo já arranquei os rolamentos do bloco acha aqui o bloquinho ali em cima do papel onde eu fico trabalhando não bloco não é bloco de de escrever não é bloco do motor é bloco de escrita não e ligar o bloquinho do seu motor tá aqui faltou eu limpar internamente a ele mas ele tá bem limpinho também o rolamento tudo solta fazer outra limpezinha nele certo então tá aí amigo tô registrando isso daqui porque você em particular o seu serviço diferente e vai ficar muito bem que você achou ah a biela sua não é biela muito bonita não tá ou seja ela machucadinha é machucada aqui também certo e eu quero tirar essa biela aqui para mim dar uma limpada nela boa porque eu quero ver se eu tiro esses defeitos dela aqui ó aliso ela para ficar bonita mas infelizmente alguém funciona esse pistão e foi foi tirar a trava dele quebrou a alça da trava e ficou só o o aramin lá dentro tá dando um trabalho lascado para tirar mas eu vou tirar é beleza meu amigo então tá aí o cláudio de bragança paulista são paulo o que balança paulo Amém.